Quando eu começo a lembrar, da vontade de chorar O meu mano VTR que lá no céu ele está Meu peito chega a doer, mas só de imaginar Que você está no céu, do lado de Jeová Lembro de você pequeno, nós brincavamos sem parar Agora deixa a saudade, coração dói sem parar Quando eu me lembro de tu, dançando sem parar Aperta o coração, mó raiva que me dá Quando eu me lembro de tu, dançando sem parar Aperta o coração, mó raiva que me dá Quando eu começo a lembrar, da vontade de chorar O meu mano VTR que lá no céu ele está Agora eu fiz mais uma introdução Mas assim, essa música não é cantada, ela é falada Mas não para os ouvidos, nem para o coração, simplesmente Quando eu começo a lembrar, da vontade de chorar O meu mano VTR que lá no céu ele está Meu peito chega a doer, mas só de imaginar Que você está no céu, do lado de Jeová Lembro de você pequeno, nós brincavamos sem parar Agora deixa a saudade, coração dói sem parar Quando eu me lembro de tu, dançando sem parar Aperta o coração, mó raiva que me dá Quando eu me lembro de tu, dançando sem parar Aperta o coração, mó raiva que me dá Quando eu começo a lembrar, da vontade de chorar O meu mano VTR que lá no céu ele está Meu peito chega a doer, meu peito chega a doer, mas só de imaginar Só os ingratos não lembram de algo ou de alguém